A vida me pregou Mais uma peça Por essa eu não pude esperar Tudo que sonhei desmoronou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim Com teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Há anos que eu vivo em cavernas E ninguém nunca notou Sorrisos que se foram com a dor Mas eu não vou morrer aqui Deus me prometeu assim Vou clamar até que o céu Se abra sobre mim Com teu poder vem me curar Com tua mão cicatrizar Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Vou te adorar a Deus Com toda a força em mim Troca o meu coração pelo teu Ressuscita-me Vem me curar, Senhor Esse coração que chora e sangra Sangra, sangra, sangra sem parar Cura-me, liberta-me Restaura-me, sacia-me Sou completamente teu Senhor Não importa o que a vida me causou Não importa, ó Deus Aleluia, aleluia Eu não importa o que a vida me causou